Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Aqui quem fala é a Auricélia Lima e eu desejo um ótimo dia pra você. Gente, hoje é mais um replante aqui no canal. Vou estar mostrando pra vocês aqui, passo a passo, replante dessa linda orquídea, gente. Plantei aqui nessa cestinha, ó, organizadora. Tá bom? Espero muito que vocês gostem, pessoal. Então, pessoal, vamos dar início ao replante, né? Ó, eu já peguei, já coloquei ela de molho dentro de um balde com água pra amolecer bem as raízes, ó, hidratar bem as raízes, pra na hora da gente acomodar no vaso não quebrar, tá bom? E eu vou estar plantando nessa cestinha, gente. Tá bom a cestinha organizadora? Achei bem legal, gente. É cheio de furinho, ó. Tá? Aqui embaixo eu furei com espetinho quente, ó. Fiz bastante furo. E aqui, gente, já veio assim, ó, toda furadinha. Então, eu acho que a falha nova vai gostar porque, né, ela vai ficar com as raízes bem aérea, né? Com bastante ventilação. Aí aqui eu fiz quatro furinhos também com espeto, ó, pra colocar o gancho, né? O ganchinho de quatro pernas, que eu fiz aqui. E, gente, o substrato que eu vou plantar ela vai ser esse daqui, ó, esfagno, casca de pinos e um pouco de pedra. E carvão também, tá? Esse vai ser o substrato. Então, gente, vamos... Eu vou estar desenvazando ela aqui, ó. Aperta bem o vaso, gente. Segura por esse estrutura aqui, ó. Fica mais fácil. E puxa a sua orfídea. Tá bom? Ó. Tá vendo como que tá as raízes? Estão bem bonitas, bem saudáveis. Aí eu vou tirar todo esse substrato velho e vamos ver se tem aquela cestinha. Porque a maioria vem aquela cestinha que retém a umidade. Tirar todo esse tipo de coco. Que belo. Ó, gente. Tipo de coco, ó. Ó, como ele retém água, tá vendo? Olha isso daqui. Se é esprema, ele parece uma bucha, né? Chega aqui mais perto. Ó, olha aquilo que eu falei. Cestinha, ó. Ó, isso daqui, tá vendo? Ó. Fica bem aqui no miolo. Ó, bem aqui no meio. Essa não veio com a cestinha de plástico. Veio só a buchinha mesmo. Olha. Olha como que já fica a raiz aqui no meio. Tá vendo? Fica mais preta, gente. Mais escura. Por quê? Já tá apodrecendo. E olha só. E olha só a bucha. Fica bem ali no centro, que eu falei pra vocês. Ó. Tá vendo? Olha isso. Tá bom? Então, gente, vou acabar de limpar aqui e limpar aqui esses fagnes, essas bagunças aqui que eu coloquei aqui, esse chip de coco. E já venho começar o replante com vocês. Gente, mostrando ela pra vocês. Olha que coisa linda essa orquídea, né? Maravilhosa. Parece que vieram com canetinha, ó. E saíram pintando ela. Canetinha cor de rosa. Ela é linda, gente. Muito linda mesmo. Ela é um amarelo BB, bem clarinho, com essas pintinhas, né? Rosinha. Então, gente, ó. Já limpei tudo. Raízes maravilhosas. É muita raiz, gente, essa planta. Gente, não ia caber num vasinho de barro que eu tenho aqui ali. Por isso que eu resolvi botar nessa caixinha. É muita raiz. Então, praticamente, eu vou pôr bem pouco substrato mesmo, né? Só mesmo pra acomodar. A gente vai colocando aqui devagarinho, ó. Dessa forma vai ficar mesmo, assim, pouco substrato. E muitas raízes pra fora, porque não vai caber aqui dentro. Aí, gente. A gente começa a colocar o nosso substrato aqui entre as raízes. Deixa eu virar pra cá pra mostrar. Deixa eu ver se dá pra ver. Ó. Substrato com pedra, casca de pinos. Né? A gente vai colocando aqui, ó. Na cestinha. Vai colocando aqui as pedrinhas. Vai ficar bastante raiz mesmo pra fora, gente. Porque essa daqui veio com muita raiz. As orquídeas aqui do Carrefour. Essa é o meu marido cantando Carrefour. Elas tão vindo muito, assim, sabe? Vegetal bonito. Bastante raiz. Bastante haste. Então, nossa, de parabéns. Tá muito bonita mesmo as orquídeas. Né? Geralmente a gente encontrava mais com uma haste, né? Então, elas estão vindo bem, assim, no vegetal. Bem legal. Bem bonito. Aí, gente, ó. Preencheu aqui. Preenche aqui a parte da frente. Um pouquinho. Então, ela vai ficar mesmo com pouco substrato. Bem pouco substrato mesmo. Tá? Ó. Vai ficar assim. Bastante raiz pra fora. E pouco substrato aqui nessa cestinha. Porque também nem vai caber muita coisa entre as raízes aqui. Tem muita raiz. Aí, gente, eu vou tá adubando ela. Vou tá adubando ela com bocache líquido. O mesmo bocache que eu uso só aqui líquido. Eu estou fazendo isso nas minhas orquídeas. Porque eu tô tendo muito problema com lesma. As lesmas estão... Sabe? Você coloca o bocache normal. As lesmas vêm. Fica passeando por cima do bocache. E ainda comem as raízes das orquídeas, né? Comem os brocos. Então, eu vou tá adubando ela com bocache líquido. Depois eu vou passar a receita pra vocês. Caso vocês quiserem. Eu já tô usando tem um mês. Então, eu acho que elas vão se dar bem, né? Só na versão líquida. Tá bom? Agora, gente, só vou ajeitar ela como que ficou. De longe. Só vou ajeitar ela aqui no gancho. Tá bom? De quatro pernas. Tutorar certinho e mostrar que finalizar. Então, gente, ó. Aqui eu já passei no gancho. Ó, de quatro pernas. Tá? Os furinhos que eu fiz, ó. E pra ele ficar caído assim, né? Casar acho que muito pra baixo. Aí eu vou tutorar, né? Aqui na própria... Esse próprio gancho aqui de quatro pernas vai servir de apoio, né? Ó. É aqui, ó. Encosta aqui. E com esse próprio amarrilinho que vem na alquide, a gente aproveita, ó. Entendeu? Vem aqui, ó. Trende no arame. Pé, os galinhos dela, né? A haste fica em pé, fica mais bonita. E com essa outra também, né? E com essa outra também. Gente, o vídeo vai ficar um pouquinho novo. Me desculpem, tá? Então, pessoal, esse é o resultado do plantio. Essa linda orquídea. Tá? Prendi as hastes aqui, ó. Com aramezinho, né? No gancho de quatro pernas. Pra elas ficarem bem bonitinhas, né? Aqui, ó. Com arranjo bem natural. Pouco substrato, né? Vai ficar bastante raiz aérea. Mesmo. Pra ela poder respirar, né? Se desenvolver. Essa cestinha, gente, é bem baratinha. R$ 6,99 cada uma. Esse dia eu fui atrás de vaso de barro, mas tá muito caro, gente. R$ 15,00 aqui na minha cidade. Um vaso menor, assim, num pote pequeno, né? R$ 15,00. Os maiores, R$ 17,00. Então, essa cestinha é uma opção bem bacana. Eu gostei. Vou tá replantando orquídeas nela também. Outros tipos, capiléia. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês gostem, tá? Se gostar, ó. Deixa aquele joia. Se inscreva aqui no canal, tá? Deixe seu comentário, dúvida, sugestão, tá bom? Que eu irei responder aqui no comentário. Gente, muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui comigo, assistindo esse vídeo, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana a todos. Beijos.